Olá moçada, olha que legal, nós estamos aqui na escola Enés Carvalho de Aguiar, em São Paulo, fazendo uma reunião com os professores para a implantação das barras de Axias na escola. Olha que maravilha! Barra de Axias! Quem quer que eu faça? Eu! 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 Vamos lá, Marlin, você também, vamos lá, vamos lá. Então, eu quero apresentar para vocês parte da nossa equipe que vai compor os membros que vamos todos juntos, numa corrente para frente, implantar esse projeto de barras de Axis na educação. Uau! O que mais é possível? Meu nome é Vilma, eu sou médica, facilitadora de barras, sou facilitadora certificada do Axis, sou facilitadora de barras também. Nós estamos com esse projeto criado pelo Sereno de trazer as barras para a escola. Então, eu fui convidada pela diretora, pela Miriam Cola, que é diretora dessa escola linda, maravilhosa, que a gente veio aqui e eu não conhecia. E aí a gente foi na classe, onde as crianças vão receber as barras. Elas nos receberam muito bem, ficaram super contentes, a gente pôde ensaiar alguma coisa, o Sereno falou sobre as barras, a gente vai agendar um dia e a gente vai fazer o curso de barras para as crianças, para os professores e para os funcionários, uma parceria talvez com o posto de saúde, que é muito importante a gente trazer tudo isso que o Axis nos promove, de expandir a consciência, a gente quer trazer isso, facilitar essa consciência para o planeta. E a gente pode começar a partir das crianças e parceria com a saúde e vamos aí, né? Vamos aí, eu estou muito feliz de poder estar participando e poder dar a minha contribuição e receber muito, né? O que a gente está recebendo hoje foi um dia muito feliz, eu estou muito contente, porque a gente pôde perceber a energia da escola, a alegria, a abertura das pessoas, né? Parece que as pessoas já queriam isso que a gente veio trazer para elas. Eu sou Miriam Cola, eu sou diretora da MF Anés Carvalho de Aguiar e nós estamos aqui para fazermos, implantarmos a barra de Axis na escola e eu estou encantada com esse projeto e com essa possibilidade, porque eu já percebi que o Axis promove uma expansão, uma leveza, uma facilidade na aprendizagem. Então, eu estou muito esperançosa de colocarmos esse projeto aqui e que essas crianças venham a aprender melhor, com mais alegria e glória. Então, moçada, eu vou fazer um resumo da ópera para vocês. Nós estamos aqui na MF Enéas Carvalho de Aguiar. Então, nós fomos convidados pela diretora, nós viemos aqui, eu e a Vilma, que também é uma facilitadora de barras, a diretora também é uma facilitadora de barras e nós percebemos que na escola existe um ambiente extremamente favorável. Fizemos uma reunião com os professores que ficaram extremamente sensibilizados, então agora nos resta montar um cronograma de atividades. Então, ato contínuo, nós vamos marcar um curso para fazer para os professores juntamente com os funcionários e, em seguida, nós vamos também trabalhar com as crianças. Nessa escola, nós vamos começar com a quinta série. Nós vamos fazer nas duas turmas da manhã, nas duas turmas da tarde e vamos acompanhar ao longo desse semestre, quem sabe até o final do ano. No meio do ano, nós fazemos uma avaliação do projeto para saber se nós vamos ainda expandir muito mais para as demais séries. É isso. Se você ficou tocado, viu essas crianças lindas e maravilhosas expandindo a consciência, o que é que você pode fazer na sua cidade, na sua escola, no seu bairro? E se você fosse lá no posto de saúde, se você trouxesse as escolas e todos nós juntos fizéssemos uma corrente, o Brasil jamais seria o mesmo e ele merece. Ele é gigante por natureza. Vem com a gente!